Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos falar sobre a lei dos cossenos, que é uma lei que se aplica aos triângulos. Então, vamos desenhar aqui um triângulo de vértices ABC. Cada um dos lados recebe um nome, ABC também. E a lei dos cossenos diz o seguinte, que se nós quisermos saber o valor do lado A, é só usar essa fórmula. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo A. Olha só, o quadrado do lado oposto a um ângulo é igual à soma dos quadrados dos lados que formam esse ângulo menos duas vezes o produto dos lados que formam esse ângulo vezes o cosseno daquele ângulo. Vamos fazer para o lado B agora. B ao quadrado, que é o lado oposto ao vértice B, é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes A vezes C, vezes o cosseno do ângulo B, que é o ângulo formado pelos lados A e C. Por fim, para o lado C, nós temos C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos duas vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo C. Agora, vamos fazer um exemplo. O primeiro exemplo é o seguinte. Nós temos aqui um triângulo. este ângulo vale 30 graus, este lado vale 2, este vale 3, e vamos dizer que este lado aqui de baixo vale X. Aplicando a lei dos cossenos diretamente, nós temos X ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos duas vezes 2 vezes 3, vezes o cosseno de 30 graus. X ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9, menos duas vezes 2 vezes 3, vezes o cosseno de 30, que vale a raiz de 3 sobre 2. 2 corta com 2, nós temos menos X ao quadrado igual a 4 mais 9, 13, menos 2 vezes 3, 6, vezes a raiz de 3, 6 raiz de 3. Portanto, quanto vale o X? X é igual a raiz de 13 menos 6 raiz de 3. Está joia? Vamos fazer mais um exemplo agora. O próximo exemplo é o seguinte. Exemplo número 2. A gente tem mais um triângulo. Vamos dizer que esse ângulo aqui vale 45 graus. Esse lado vale 2. Esse outro vale X. E esse outro lado, os dois lados que formam um ângulo de 45 graus, valem X. Vamos calcular o valor desse ângulo agora. Vamos fazer de outra cor. 2 ao quadrado é igual a X ao quadrado mais X ao quadrado menos 2 vezes X vezes X, que são os lados que formam o ângulo de 45 graus, vezes o cosseno de 45 graus. 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado mais X ao quadrado, 2X ao quadrado, menos 2 vezes X ao quadrado, vezes a raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de 45 graus. Esse 2 corta com esse. nós temos que 4 é igual a X ao quadrado, a gente está colocando em evidência, que multiplica 2 menos raiz de 2. X ao quadrado igual a 4 dividido por 2 menos raiz de 2. Resolvendo essa conta, o que a gente tem? X é igual a raiz quadrada de 4 dividido por 2 menos raiz de 2. Quanto vale a raiz de 4? Raiz de 4 é 2. E aqui embaixo nós temos 2 menos raiz de 2 no denominador. Essa foi a nossa aula sobre lei dos cossenos. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!